Ainda há uma esperança para quem é diabético? Eu recebi essa pergunta esses dias de uma seguidora minha aqui nas redes sociais. Fiquei muito pensativo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do curso online, também do livro chamado Diabetes Controlada, que já ajudaram juntos, tanto o programa online quanto o livro, a controlar e reverter a diabetes. Centenas de pessoas, de milhares, de dezenas de milhares, na verdade, pelo Brasil afora e pelo mundo afora, para a minha alegria. Uma ideia que surgiu no meu consultório há cinco anos atrás. Hoje é uma realidade em educação e saúde, ajudando os diabéticos, empoderando, trazendo informação correta e principalmente atualizado com o que eu chamo de boa ciência, que são estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, quem está aqui pela primeira vez. Deixa seu like, assim você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde. Também me siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Subscreva aqui no canal, ative o sininho, faço lives diariamente aqui, posto vídeos quase que diariamente. Então, eu quero trazer aqui nesse rápido vídeo uma reflexão sobre se há esperança para os diabéticos. Aí fora, no atual paradigma, a esperança do diabético para o diabético praticamente não existe. O que existe é uma alimentação errada passada por profissionais de saúde. Por que errada? Porque repleta de carboidratos para um corpo que já está inflamado e doente pelo excesso de carboidratos. Então, está errado. Não pode passar o excesso de algo que está adoecendo a pessoa. Isso é muito óbvio, né? Até uma criança pode entender isso aí. Mas insistem nisso, porque isso alimenta duas indústrias. Essa indústria farmacêutica que quer te vender remédio, é o papel dela. E indústria de alimentos, principalmente essa indústria de alimentos aí, de carboidratos processados, né? Que vai te adoecer fatalmente, cedo ou tarde. Seja com obesidade, seja com diabetes, seja com pressão alta. Triglicerídeos altos, que são todos esses males aí que geram resistência à insulina, à inflamação do seu corpo. Se você tiver predisposição, você desenvolve ou não diabético. Então, aí fora não há esperança, pelo simples motivo de que não há um tratamento adequado para os diabéticos. Medicação não é tratamento adequado. Medicação, remédio, remedia, como o próprio nome fala. Ele não vai resolver a causa. A causa é nutricional, é excesso de carboidratos. Enquanto não remover essa causa, não há esperança. Agora, a esperança existe sim a partir do momento que você tem acesso a uma alimentação correta. Porque a diabetes é uma doença nutricional. Então, a partir do momento que você tem acesso a uma alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, rica em proteínas de alto valor biológico. A alimentação essa é já adotada, inclusive, na Suécia, que é um país muito mais evoluído do que o Brasil. Nós sabemos disso. Lá é adotada desde 2011, já vai para 10 anos. Já tem 9 anos que essa alimentação foi adotada lá. E, infelizmente, já tem ajudado muita gente. E também outros países estão no mesmo caminho, como Inglaterra, Japão, Canadá. O Brasil está muito longe disso, infelizmente, por conta principalmente dos conflitos de interesse. Mas nós estamos na era da informação. Se você está aqui comigo, você já viu a quantidade de depoimentos que eu recebo aqui todo dia que eu faço live, todo dia que eu posto vídeo. Eu vejo aqui em depoimentos de pessoas no Brasil inteiro e até brasileiros que moram em outros países falando, nossa, minha vida mudou, minha glicemia baixou, diminuí a medicação, outros até retiraram. Só com a alimentação correta. Então, há esperança sim. A esperança está na alimentação de baixo carboidrato, alimentação rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, atividade física correta e gerenciamento das emoções. Dessa forma, você pode controlar qualquer tipo de diabetes, inclusive tipo 1, diminuir de forma drástica a quantidade de insulina que você toma. E para quem é diabético tipo 2, você pode diminuir muita medicação, em muitos casos até retirar essa medicação fazendo do seu alimento, do seu próprio remédio, como já disse Hipócrates lá atrás, o pai da medicina ocidental. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser conhecer mais dessa revolução alimentar, acesse meu programa Diabetes Controlado, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, já ajudou centenas de milhares de pessoas, tá bom? Acesse lá, conheça mais, tenho certeza que você vai deixar seu depoimento aqui também de vitória, de esperança contra diabetes. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho